E aí rapazada, sejam muito bem-vindos por aqui, meu nome é Thiago Moraes E hoje a gente vai falar sobre ele, tá? BS9 FE, ah esse carinha, esse guerreiro, esse lutador Que poucos dão muita coisa E quando os tem, eles enlouquecem e veem Meu Deus, que coisa é essa? Não é mesmo? É, tudo isso que eu tentei falar e não consegui BS9 FE, vamos chamar esse cara Sobre as configurações desse carinha Ele vem aí configurado com um Exynos 1380 Que aliás, muito bom processador, muito rápido, ágil E tá conversando muito bem, tá muito bem otimizado aí Com os 6GB de memória RAM Que inicialmente parece ser pouco Assim, eu inicialmente não comprei ele pra edição de vídeo, tá? Eu comprei ele mais por causa da caneta, anotação Coisas rápidas e tal Mas eu estou editando vídeo nele Vídeo em 4K E tá rodando super bem Claro que não são aquelas edições mega complexas, né? Que a gente faz aí em cinema, em publicidade e tudo mais Mas sim, ele tem dado conta de conteúdos aí em 4K Pra YouTube, pra internet de forma geral Ele também vem aí com 128GB de memória RAM, né? E também é expansível até 1TB aí com cartão de memória e tudo mais É uma baita máquina Na moral, eu comprei meio que pra fazer meus roteiros aqui Que eu tô retomando o canal, né? Mas, cara, assim, me surpreendeu demais Eu tô fazendo roteiro também, mas também tô editando Tô fazendo muita arte nele Eu acabei de vir, né? De um trabalho como head de conteúdo de uma produtora bem grande De um programa de televisão aqui em São Paulo Do Filho do Faustão Cara, o que eu tenho percebido é que Muitas vezes a gente tem máquinas muito parrudas, né? Pra edição de vídeos Pra conteúdos aí que na internet, de certa forma Instagram, TikTok, priorizam ainda, né? O Full HD e tudo mais Eu sei que muita gente vai me matar com o que eu vou falar agora, tá bom? Mas considerando que Pra o trabalho na internet Que é minha especialidade A especialidade da minha produtora Que é gestão de conteúdo orgânico para a internet O TikTok, Instagram, o falecido X Todas as redes sociais Elas priorizam ainda o Full HD 60 frames por segundo, em alguns casos E em alguns outros, 30 frames por segundo Então, nesse caso Você trabalhar com outros editores Voltados mais pra essa linha Smart Cara, é infinitamente melhor, né? Mais rápido, mais ágil Já tá no dispositivo Você edita ali Só transfere, sobe pra nuvem Compartilha, enfim Que é Cut e o nosso amigo Canva Tanto é que a gente vê aí já Adobe, correndo atrás, né? A própria plataforma da Adobe Que é muito parecida com o Canva Já trazendo algumas inteligências artificiais E tudo mais Um garoto que trabalha Ou uma menina que trabalha Com redes sociais Que domine aí Programas como o Canva E programas como o CapCut Tá muito mais apto A trabalhar com rede social Do que aquele mano Que tá lá só no Premiere Photoshop Precisando de uma baita De uma máquina Pra renderizar uns bagulhos gigantes Que no final vai virar tudo Full HD Em 8 bits Enfim Pode ser captado lindamente Mas que no final vai acabar virando Aquilo que é E como roda nas redes sociais Então, considerando tudo isso E olhando pro mercado Como o que eu tenho assistido aí Tenho achado bem interessante Trazer esse equipamento Aqui pra vocês E dizer que sim, cara Esse eu acho que é o ano Pra se investir nisso Dentro do audiovisual, cara Se eu puder Falar pra vocês Olha Ixi Derrubbei a caneta Se eu puder falar pra vocês Invistam no equipamento Aliás, eu vou deixar aqui O link pra você Exatamente Eu vou deixar o mesmo link, tá? Que eu comprei É o link que eu comprei Tá? Nada Amazon vai Firmeza O cara entrega Muito bom Quais são as funções Que eu tenho usado muito Inclusive, junto com o meu notebook Porque eu tenho usado ele aí Como você tá vendo Como segunda tela Né? O que é lindo Que é simples E muito rápido Não precisa ser Um computador da linha Samsung Pode ser em qualquer O meu é um Dell Aqui o G15 Inclusive, tem vídeo aqui no canal Vou deixar o link aí Pra vocês darem uma olhada Nas configurações dele Mas eu tô usando ele Às vezes como segunda tela Uma coisa que eu tenho usado muito Ele É... Tô mandando um adendo aqui Porque, assim Pra entrar numa reunião Aqui no Learning Village Na Vila Madalena É... Um lugar, inclusive Um estúdio Muito por acaso, assim Que eu montei Ajudei a montar Pintar o croma Definir ali os equipamentos E tudo mais E aí, por acaso Da vida É... Um amigo me chamou Pra fazer um... Um... Gravar um vídeo, né? De uns atores Por acaso é nesse estúdio E aí eu tô aqui, cara Tô emendando Fazendo essa emenda aqui Porque... Tá vendo aqui? Eu tô... É... Anotando todos os pontos Que eu preciso É... E que eu não tive tempo De pensar Antes da reunião, né? É... Já separei aqui também Algumas referências Muito boas E, cara Tem... Na boa Tô usando essa paradinha Aqui pra tudo Um dos pontos que eu gosto muito É... De apresentar Inclusive Alguns trabalhos, né? Porque, assim A qualidade de imagem Da tela dela é muito boa E, assim, quando eu vou pra reuniões Como essa que eu tô aqui, né? Fazendo as anotações E tal Antes da reunião Pra falar com clientes Eu acho muito legal Você ter ali Uma tela boa, né? Pra você apresentar E mostrar os seus trabalhos, né? Então, nesse caso Esse equipamento Esse equipamento Tá me ajudando muito com isso Em reuniões e tal Pra apresentação Porque a qualidade É realmente muito boa Não é, assim A melhor do planeta Porque a gente tá falando aí De um equipamento Que não é o topo de linha Mas ele já tem, meu É muito melhor Que você mostrar, por exemplo Uma referência no celular, entendeu? Você tá numa reunião Como um lugar desse aqui E, de repente, você mostrar Uma referência no celular Ou mostrar numa tela como essa Eu acho que tem uma vantagem Na hora de você mostrar A qualidade do seu trabalho É, uma coisa que é muito legal E que tem me facilitado também Um segundo ponto Que é Como eu filmo muita coisa Com o celular Eu consigo transferir Como são os Samsung, né? Eu tô com o S22 E com o Tab FE Eu conecto os dois rapidinho E transfiro os arquivos pesados Sem perda de qualidade, tá? E, como eu disse Sou, sim, um Aficcionado por notebook Por conta disso Eu tenho usado também O formatinho notebook, né? Que vai bem obrigado Com o meu tecladinho Super barato Que eu também vou deixar O link aí pra vocês de compra Tem sido uma mão na roda Ele E já é a BNT E tal Você configura É, meu E tô escrevendo muito texto Muito roteiro com ele Tá, tudo bem É legal que tem aí O nosso origamizinho, né? Em que a gente pode posicionar ele Em duas posições E tudo mais Porém, tem a Quando você tá digitando ali Às vezes você quer tombar ele Um pouquinho mais Ou subir ele um pouquinho mais É, e tal Então, esse apoio Tem me ajudado bastante, tá? Eu geralmente tenho usado ali No modo desk Que ele otimiza aí Os processos, né? Você consegue dividir tudo Em caixinha e tal E fora aqui, brother Vamos combinar Que é muito mais fácil Tu levar um troço Desse tamanho Dentro de uma mochila Ou uma linha qualquer, entendeu? Com caneta Ainda cabe o teclado Que tem o mesmo tamanho Você junta eles aqui Você nem Entendeu? O mesmo tamanho Igualzinho, entendeu? Tudo muito mais fácil Então, assim Tem sido uma mão na roda Sugiro Se você ainda não entrou nessa Se você ainda Cabeçudo, né? Porque até Eu conheço muito Uma galera muito cabeçuda Eu sou rápido assim Em entrar em novas tecnologias Mas, neste caso Eu demorei um pouco Sinto que eu já deveria estar Uns dois anos Já mexendo com um tablet bom Mas como não tinha nenhum Que eu falasse Ah, putz Isso é incrível E tal Mas acho que agora Realmente a gente chegou no lugar O Capcom já é um baita De um editor Dentro do celular, né? Só que é ruim Porque é ruim Você ficar editando As coisinhas pequenas Aí eu tenho o dedão Gordo Não funciona pra mim Então a canetinha Vai lá Nossa E design, gente Pra você mexer A segura Montar Criar artes novas Puxar Nossa É realmente Muito boa E a resposta Da caneta Da Samsung Olha Uma salva de palmas Que coisa impressionante Até o barulhinho Quando você tá usando lápis Ela faz ali Você tá escrevendo Nossa, que é Como é que é Minhas filhas falam É altamente satisfatório Elas dizem Eu acho Eu acho Incrível É impressionante Realmente Gente Fica a dica aí Segue aí Os links Pra você comprar Se tiver interesse Vale muito a pena Sim E começa a olhar Pra essa linha Android aí Pra tudo que tá sendo desenvolvido Também, né? Pra Apple Eu acho que já faz anos Que a Apple já faz isso melhor Do que os Androids Mas... Acho que agora Com a Samsung A otimização Desses processos Tá ficando Tá ficando feio Pra Apple Na verdade Eu acho É a minha opinião Né? É a minha opinião Vou estar com mais frequência aqui Prometo Sempre com esse intuito Que eu sempre tive E é uma coisa que Eu preciso dividir com vocês Eu sempre tive essa vontade De ajudar De ensinar Eu gosto de falar Eu gosto de dividir O que eu descobri É... Eu não sou desse tipo De pessoa que Descobre Tem um conhecimento E guarda ele Como se fosse Uma coisa Você entende? Tipo, não Acho que esse pensamento Antigo Acho que Tá aí As informações Tão fáceis hoje É... E quanto mais A gente dividir Trocar Mais a gente cresce E evoluir junto Né? E consegue aí Se tornar melhores profissionais Ok? Vou fazer uma live Contando também Sobre o que tem Acontecido comigo Qual foi o meu caminho Por que eu parei aqui As produções do canal Durante algum tempo Essa história De ser de conteúdo Né? De produtora grande É... E tal E como isso vai Provavelmente afetar Os meus trabalhos Aqui dentro Da produtora mesmo Ok? Então é isso Um grande abraço Pra todo mundo Até a próxima Valeu!